Diretamente DJ Gouveia Tom Bota, bota, Tom Bota, 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 Tom Bota, bota, Tom Bota Tom Bota, Tom Bota, Tom Bota, Tom Bota Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Vô ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Então bota Diretamente DJ golfeia Vobota Vobota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota